Fala aí galera, estamos aqui para mais um vídeo de Pro Gamer Manager, voltamos aqui com nossa série de como ser um pro em esports, que seria no LoLzinho ou não, mentira, no Dota também, não boba né, não boba. Bom galera, vocês deram dicas importantes, a gente vai tentar focar em aprender streaming, que seria fazer live stream, pra gente poder pagar nossas contas que estamos endividados, né, então... Não sei se eu pergunto se eu pergunto aqui, não entendi direito, mas beleza. Tá, researches, então a gente precisa de 50 EP e uma fanbase, a gente já tem a fanbase, então a gente precisa de EP, que é expor índices points, então a gente vai fazer picks confortáveis com esse cachorrão aqui, muito louco né. Pode lembrar que esses caras é fraca pelo fato do suporte ser ruim, então a gente vai agressivar, zonear e deixa o pregão de ano, galera, é muito bom. Então a gente vai agressivar, matar o suporte e zonear, vamos ver se a gente joga bem e ganha esse jogo. No último vídeo a gente conseguiu ganhar bastante jogo, o que melhorou bastante e pelo que parece, não vamos ganhar não. Não, não ganhei, porque eu não ganhei pontos, eu percebi isso, mas o meu KDA foi muito bom, tá galera, seu time, seu time. Eu joguei bem, o problema foi a mentalidade, joguei com pouco impacto. Vamos jogar outra, eu tô em busca do ZP e vocês falaram pra me masterizar o campeão novamente, que seria esse aqui pra melhorar. Nossa, esse jogo tá ganho, cara, não tem como perder esse jogo. Se eu perder esse jogo, vai, meu Deus. Mentalidade, vamos lá. Vamos lá, cara, eu sei que eu vou ganhar esse jogo, não pode ser que eu vou perder esse jogo. Ah tá, velho, você é louco perder esse jogo com um cara que tem um de um de ADC, mano, aí é foda. E aí, nota 8, ok? Eu tô focado bem, vocês podem ver que eu tô bem mais focado no jogo. Ah, cliquei no campeão errado, mas aqui... Nossa, o cara pegou meu campeão, tô ferrado. Ah, então a gente vai jogar aqui bem defensivo, esperar pelo jungler e vamos tentar fazer uma... Flanquear Black Line, né, tudo... Vai ganhar mais dois aí, pelo menos. Então perdi o jogo, perdi. Perdi o jogo. Imagine, mas eu joguei bem, ó, meu impacto... O KDA foi bom, eu tive uma mentalidade forte, ele em pace foi ótimo. Isso também provém dos meus skills que eu tô melhorando há algum tempo, ó. Deixa eu ver como é que tá meu profile. Ah, eu tenho um ponto de cada, vou melhorar aqui nosso teamwork e a ofensividade. A ofensividade é uma parada que eu tô muito focado pelo fato de que eu sou muito ofensivo na lane. Então isso vai ajudar muito. E não é lane perreise, eu falo, é lane phase. Eu tenho um mal costume de ler perreise, cara. Eu tenho um costume muito grande com o inglês de ler algumas coisas assim. Vai puxar pra torre, vai fazer uma desculpa, vão fazer um pouco diferente esse jogo, não sei se vai dar certo. Mas eu tenho um mal costume de ler lane perreise. E na verdade é lane phase. Perdemos esse jogo também. Isso é razoável. A gente mede normalmente pelo KDA, né? Mas aqui diz que a mentalidade e lane phase não foi muito boa. Vamos lá jogar outro, o cara precisa de dois pontinhos e nada desses dois pontos vir. Esse jogo eu ganho, não tem como. O suporte deles é muito bom, o jungler agora não é tão bom. Então a gente vai agressivar, mas a gente vai esperar pelo jungler. E a gente vai fazer flanquear a backline, vamos lá. Espero que dê certo. Ó, aprendizado. Ok, ok. Ganhei esse jogo, ganhei muito bom, ganhei o jogo. Perfeito, agora a gente pode finalmente fazer isso indo pra pagar nas suas contas. É isso mesmo, galera. Nota 5 aqui. Tá, vamos lá então. Vai dormir. Vamos lá o que a gente passou hoje. Em breve a gente ganha mais bronze, né? Daqui a pouquinho a gente consegue passar desse rank do inferno, galera. Esse rank é chato. Aqui. Watch stream, não. Research streaming. Vamos aprender a fazer stream, tá? Pra gente poder pagar nossas contas, né? Eu espero que também ganhe dinheiro fazer stream. Ó, ganhe XP, né? Pra mesmo, você aprendeu o mecanismo de como ganhar dinheiro, tá? Stream. Stream. Level 0. Boba, com certeza de boba, né? Ó lá, ganhei um dinheirinho de 36, os caras tão pagando. Então, se fosse assim, né? Você abre sua skin e já tá ganhando dinheiro. Se bem que eu tenho fanbase. Tendo fanbase, você acaba... Né? Ok, vamos ver aqui. O que eu recebi? Tá, o cara falou que invadir a jogo no início. Isso é importante pra você poder conseguir algumas coisas e tal. Fogo ou FPS? Oba, né, cara? Oba, tem que curtir pra fazer outro tipo de stream. Porque eu tenho que pagar minhas contas, cara. Tem que fazer muito stream pra pagar as contas. Apesar de que stream de um bronze não deve vender muito que nem esse cara tá ganhando não, mas ok. Beleza. A gente vai jogar uma... Ah, já cansei já. Posso fazer stream gato. E o ruim é que não ganha EP, galera. Não ganha EP. Vamos lá. Ah, tá. A gente vai assistir o jogo, então, dos caras. Vamos ver como é que vai ser o jogo. Espero que eu ganhe ponto, que o cara jogue bem, né? Assistei. Tá, ganhei um pouquinho de coisa porque o cara jogou bem. Com o cachorrão aqui. Beleza. Vamos jogar uma ranqueada. Foi disso que eu não jogo, né? Vou pegar aqui o meu campeão preferido. Tá, as lendas estão bem acirradas. O meu jungler é bem ruim. O mid deles é melhor. O meu top é muito bom. Então a gente vai puxar pra toy. A gente vai jogar meio normal. Vamos tentar flanquear. O zone A talvez fosse melhor, cara. É, seria melhor sim. Mas enfim. Se deu flanqueamento, tá bom. Eu acho que eu ganhei esse jogo, cara. Não, perdi. Perdi, porém joguei bem. Tive impacto médio em quase tudo. Ele fez. Ele fez. Foi muito boa. É nessa série que eu aprendi a falar. Researches. Profile. Tem um ponto aí. Vamos fazer stream. Pagar as contas. E não tem outros métodos, né? A gente só aprendeu ainda a fazer stream de MOBA. É, não tem outros ali. Só tem MOBA ou RPS. Então talvez seja o que tem no jogo. E agora eu tô ganhando bem mais grana, né? Será que aumenta a form base pra fazer stream? Pouquíssimo, mas aumenta. A gente vai dormir porque amanhã a gente vai fazer stream de novo. Aí a gente consegue finalmente pagar todas as nossas dívidas. Eu não sou um cara que gosta de ficar devendo. Então a gente vai pagar as nossas dívidas. E depois a gente vai fazer jogar umas ranqueadas pra ganhar sprincy points. Pra mim masterizar um outro campeão. O que pode ser é aquele cachorro muito louco. O que o cara falou. Você... Tá, eu ganhei dinheiro do nada, do além. Eu vendi uma arte lá, não sei das contas. Será que eu vou passar de nível de stream? Será que tem uma vantagem em passar de nível? Vou ganhar mais talvez? Então vamos. Finalmente eu paguei minhas contas. O cara ganha dinheiro, hein, mano? Só que gasta praticamente a metade da sua energia. Como se você ficasse metade do dia fazendo stream. Ó, essa lenda que dá pra tryhardar muito. Esse jogo tá muito desbalanceado pro time deles. É praticamente free win. Então a gente vai matar o suporte e desonir. Beleza. Lá, cara, ganha muito ponto nesse jogo. Porque esse jogo é nosso. Vamos, cara. Preciso passar de nível. Sério? Só vai ganhar isso. Tá. Não passei de nível. 19 barra 3 barra 10 e ganhei só uns pontinhos do bicho rubro. E ponto, cara. Mas enfim, vamos lá então. Research. Masterizar um campeão. Agora a gente vai masterizar o cachorro. Agora eu tô pegando a manhã desse jogo. A gente vai começar a agilizar. Não é mais aquele processo lento, né? Vamos masterizar de novo esse campeão. Pra ele ficar mais forte na minha mão. O mais forte possível. Ótimo. Cara lá. Vamos dormir agora. Primeiro, você masterizou o campeão. 365 fãs da fanbase, né? Temos quase 400 dólares. Daqui a pouco a gente tem que pagar de novo aluguel. E pagar as coisas. Tudo certinho. Conhecimento do time. O time perguntou se você quer participar do... Se encontrar na pizzaria. Ó, o líder do time disse que... Teve uma explicação... Escutaram a explicação de que... Sobre você tá querendo sair do time. Dá um comentário sobre isso. Hum, tem uns caras aqui, né? Alguns ranks. Botou em 30 pontos. Viu a day curve? Beleza. Vamos lá, vou jogar hackeado. Ótimo, cara. Eu sou muito forte. E dá pra fazer a mesma coisa que eu faço quase todo jogo, né? É isso aqui. Vamos lá. Vamos lá, ganha um pontinho de cada. Vamos abrir uma nova habilidade pra cada um. Aqui. Ganha foco, ganha foco. Playstyle é muito bom, galera. Tá bom mesmo. Perdi. Peguei bem, mas perdi. Nota 6. A gente tem que melhorar a nossa teamfight também, tá? Porque a teamfight, no começo é fácil, mas depois começa a ficar um pouco muito difícil. Esse jogo, eu vou puxar a torre e a gente vai funkear a backline. Vamos ver se isso vai dar certo. Ah, eu acho que não. Será que puxar a torre e zoniar é bom? Talvez, pode ser que sim. É, ganhei, ganhei. Nota 8. Legal. Ganhei bastante FP, né? O que a gente pode passar nas próximas 2 surfs? Modelizar um campeão, melhorar uma especialidade. Precisa de 400 fãs, né? Beleza. Vamos conseguir aqui 40 e 400 fãs. Daí, de novo, pra fazer a mesma coisa. Puxar a torre, mas dessa vez eu vou zoniar. Zon, puxar a torre, eu venci, vou normal. Apesar que a ofensividade é melhor, mas vamos jogar normal mesmo. Aí, tô ganhando um pouco mais de foco. Playstyle eu tô ganhando muito rápido, cara. Eu tô gostando disso. Beleza, ganhei mais um ponto Playstyle. Ganhei mais quantos fãs? 18. Ótimo. Nossa, eu ganhei muito bem, cara. Tá ruim. É que eu tô ofensivando demais, talvez não seja a melhor opção. Melhorar um pouco a aplicação agora. E aqui na research a gente vai fazer isso aqui. Ah, não. Esse é PNT, não é? Nossa, eu não tinha. Falta muito, galera. Então, ok. Vamos lá. Busca dos 70 dias pra eles põem. O tipo deles tá bem melhor, pra ser sincero. Talvez esse jogo eu vou perder mesmo. Vou jogar normal. Vamos zoniar. Puxar rápido. Beleza. Vamos lá. Vamos esperar que dê certo alguma coisa aqui ou não, né? Pelo menos ganhei ponto. Playstyle melhorando. Nossa, melhorei muito Playstyle nesse jogo. Mas perdi. Mas não tem problema. Nota 1. Caramba, eu ia muito mal. Por quê? Acho que o tipo deles era muito forte mesmo, eu acho. Tá. Vamos lá, então. Opa. Agora acho que esse aqui é bom, hein? Ganha mais dois ou três aí que eu já sei que eu ganho o jogo. É, eu ganhei esse. Ótimo. Cinco, nada assim. Cinco, nada assim. Vou dormir. Eu tenho que ir em busca dos 70 pontos. Mas 70 pontos vai demorar muito pra gente conseguir. Muito mesmo. Vamos lá, então, cara. Mais um azizinho. Por que eu não posso jogar? Ah, você ajudou uma garota, a sua namorada, na verdade, a fixar o computador dela e ganhou 1.162 por ajudá-la. Mas eu não posso jogar nenhum Mobile World. Então vamos fazer isso. Eu não posso jogar. Ganhei 1.500, mas não posso jogar. Então vamos fazer Spring. Vou ganhar mais grana. Pode ser que eu possa melhorar meu PC. Será que isso vai me hermitar? Eu acho que sim, né? Um picaquinho e acessórios, vamos ver. Ger. Ger, né? Não posso melhorar. Carreira Esporte Seatral. Cherlist dos Campeões, que é os campeões que estão mais fortes. Atualmente, o cachorro tá no A, né? O SS é esse aqui, ó. E esses dois. Eu vou melhorar esse aqui, então a gente vai masterizar esse. Não dá pra masterizar. A gente pode masterizar um campeão que esteja mais forte pra tentar ter mais facilidade a alinhar os jogos. Então, provavelmente, agora a gente vai dormir. Aí. Opa. Deixa eu ver aqui. Ó. Entrar. Entre. Pagando 1.000 dólares. Primeiro lugar, pagar 3.050 de uma vez e 20 EP. Eu não posso entrar. Por quê? Ah, precisa de energia. Ah, ok. Basta dormir. Vamos tentar o campeonato, cara? Vamos tentar 1.000 dólares? Eu vou tentar, cara. Eu quero tentar. Vamos lá. Ok. Vamos lá, antes que eu saia do bronze. Vamos assistir o jogo do nosso time primeiramente. Ó, o ADC pegou o campeão que eu vi lá na tier list. Parece ser o melhor. É um dos melhores atualmente. Vitória. Ganhei aqui uns pontos. Legal. O cara jogou 7, né? Ah, legal. O cara me deu 90 dólares. 98. Legal. Ah, vamos lá. Sports Central. Open. Enter. Ah, Chips tá jogando. Nossa, sério? Nossa, perdi de cara, mano. Não acredito. Não acredito, velho. O cara ganhou de 3 a 1, viu? Ah, é um versus 1, né? Duelista. Uma copa iniduelista. E vai ganhar o I- Ah, é o Iroid. Iroid, não. É, lógico que esse aqui ganha, né? Parabéns aí, Shadow. Deu mil dólares mesmo. Tá, vamos jogar uma ranqueada. Esse jogo dá pra... A gente vai jogar normal. Aqui, vamos lá. Vamos ganhar esse jogo. Vamos ganhar foco também. Ganhar foco aí, só um. Só um de foco, não tem que pedir nada. É, eu perdiço, jogo. Ganhei. Que surpresa. Joguei B pra caramba. Um grande impacto eu tive o jogo inteiro. Nota 10. Beleza. E passei pra prata, mano. Aê, porra. Eu não sou mais bronze, mano. Boa, galera. Agora a gente... É prata, mano. Prata. Pra aí, nós não somos nós. Nós não somos mais bronze. Chega dessa vida de bronze. Não sei se eu me enxergo. Dá e ganhou mais 18 fãs. Legal. Carreira de gear. Ah, gear. 400 fãs, level 2. Requerimento. Eu preciso de 2 de streaming pra poder fazer um upgrade aqui. Então tá. Vamos lá. Vamos fazer stream até pegar nível 2 de enroba. Vamos lá fazer stream. Aí depois que a gente fizer stream, a gente pode fazer um upgrade maneiro aí. No nosso... No nosso gear, né? Que seria tipo um PC. Você não tá comendo dinheiro. Isso é bom. Stream. Aí agora eu passo o nível de moba. A gente dorme. E daí no outro dia a gente melhora o nosso gear. Eu acho, né? Que tá pra fazer isso. Não sei quanto vai ser também, né? Tem que ver o valor. Tem tudo isso. Eu tô tentando juntar esses 70 fp pra gente poder melhorar lá o negócio de time lá no esportes. Ah, vamos lá. Dia 21. Ó, em 20 dias a gente ia ser o do prato, hein, galera. É, eu sou do bronze. Perguntou, tá. Cara, de novo. Tá. Você está num bom dia hoje. Então os seus reflexos serão mais 50%. Ah, beleza. Eu ganhei aqui então o upgrade porque eu sou nível 2 de streamer. Então vamos jogar porque... Eu tô muito bom hoje. Hoje eu tô me sentindo o cara. Vamos lá então. A gente vai jogar normal, puxar a torre e zonear. Beleza. Vamos lá. Meu reflexo tá muito bom hoje, então vamos lá. Boa. Tem que ganhar? Perdi. Beleza, meu primeiro jogo no prato eu já perco. Ixi, mano. Joguei mal pra caramba. Nossa, o suporte é muito bom, velho. O suporte é muito bom. A gente vai jogar meio passeio defensivo. Esperar pelo jungle. O jungle dele vamos zonear o jogo. Vamos lá. Ganha ponto, ganha ponto. É, pode ser que esse jogo tenha ganho, tá, galera? Perdi. Nossa. Só foi eu subi de elo que eu comecei a jogar malzão, mano. Profile. Comunicação. Criatividade. Decisão. Determinação. Trabalho em equipe. E posicionamento. Posicionamento também é muito importante, cara. Pra pessoas de praia de care. Ah, cara. Sempre que eu clico eu tenho que jogar, mano. Eu esqueci disso. Não dá pra voltar pra selecionar o campeão, nem nada. Esse campeão deve estar fora do meta, né? Do patch. Daí ele deve estar fraco. Vou jogar normal. Dá uma data do ADC. E zonear. O lenão é um pontinho. Outro jogo que eu joguei aqui. Horrível. Legal. Nossa. É o campeão, velho. A culpa é do campeão, velho. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Esport central. Cheerlish. Então, vamos lá aqui, ó. Research. Masterizar o campeão. Então, vamos masterizar o campeão. E vamos masterizar o cachorrão. Cachorrão lindo. Boom Lee. Boom Lee. Boom Lee. Boom Lee. Sei lá. Beleza. Ganhei aqui um pouco de coisa. Vou olhar a nossa técnica. E daí, com isso, a gente vai dormir. Ok. Vamos dormir, então. Aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Se eu chegar a 30 mil, eu caio. Pronto de novo. Beleza, galera. Ganhei aqui o negócio. Vamos ver. Você pagou todas as contas e-mails. Me empolgou. Vamos jogar. Seu confortável pique. Vamos pegar o campeão aqui que está melhor do jogo. Um dos melhores. Mas... Tá. Nesse jogo... Eu vou tentar jogar normal. E vou tentar flunkear a backline. Vamos lá. O foco foi bem melhor. Mais foco. Playstyle. Pera precisada. Perdi. Por incrível que pareça, eu perdi. Só que eu joguei bem. Só a lane face foi muito ruim. Porque eu tentei flunkear, né? Então, beleza. Profile. Decisão. Trabalho em equipe. Vou jogar outra ranqueada. Pique. Cara, desse deles é muito bom, tá? Só que ele está com aquela abelhinha. Talvez você veja. Não é tão forte. Mas... Ok. Deixa eu jogar meio normal. Vamos puxar para a torre e vamos zonar o jogo. Na lane, né? Vamos lá. Passou outro jogo que eu perdi, mano. Porque não pode, cara. Não ganha nem um ponto. Beleza. Perdi. A minha lane face está muito ruim. Muito ruim. Beleza. Vamos mais um, cara. Estou dando raid já. Estou bolado. Estou bolado porque eu só perdi. O jungler deles é bem. Bom, então a gente vai jogar passeio defensivo. Esperar pelo jungler. Ok. Vamos lá. Mudei o estilo de jogo. Vamos ver. Horrível também? Será? Nossa. Não, não ganhei. Mas eu joguei um pouco melhor. Porque eu joguei mais defensivo. A mentalidade não foi tão boa. Mas a gente vai ficando por aqui, galera. Porque a gente vai cair para o Browse de volta. E a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Vamos voltar para o Browse. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Que é importante para a jogação do vídeo e do canal. Não é inscrito. Clica aí embaixo e se inscreve. Um grande abraço. Até a próxima. Eu fui. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.